Eu vou te matar, mano. Caralho, o cara me deu um tapa no ar, ele me derrubou lá embaixo. Foda, foda, é foda. Tomei no ar. Solado, agora eu fui solado, puxa, vuso. Agora sim, eu fui solado. Agora não tem jeito. Vai subir? Vai descer! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.